Meu putinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu putinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu putinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Ele bate as asas, ele faz piu piu Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu putinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu Pai Mas tem muito medo é do gavião O chão desse gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Obrigado.